Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que iniciamos o webinar de hoje com a presença da Maria Helena Guimarães Castro. Ela vai trazer orientações do Conselho Nacional de Educação sobre as atividades não presenciais e o período letivo. A Maria Helena é socióloga, professora aposentada pelo Unicamp e atualmente conselheira do Conselho Nacional de Educação, presidente da Comissão de Formação de Professores e presidente da ABAVE. É também embaixadora do PISA para as escolas no Brasil e consultora educacional. Ela foi secretária executiva no Ministério da Educação e presidente do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular. Secretária Estadual de Educação de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, presidente do INEP, participa do movimento pela Base Nacional Comum Curricular e pelo todos pela educação, além de ser membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Educação. Nossa, são tantas, tantas congratulações, né, Marilena? Muito obrigada pela sua presença, é um prazer para nós receber você aqui hoje. Obrigada, Carol. É um prazer para mim poder participar com vocês desse webinário tão importante, né, num momento tão difícil para todos nós, especialmente para aqueles que estão diretamente ligados à educação, com as escolas fechadas, é tudo muito complicado. Sem dúvida. E a gente recebe também o Carlos, né, o Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Atualmente, o Carlos é consultor na área de gestão educacional e está nos auxiliando com a curadoria de temas e participando diariamente do webinar do Programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol. Bom dia, Marilena. E obrigado, Marilena, na sua agenda, que deve estar extremamente maluca nesses dias, por conta da demanda do Conselho Nacional. Realmente, obrigado por aceitar o convite e poder conversar com os municípios que integram a parceria Votorantim pela Educação. Tenho certeza que vai ser um dia muito bom aqui e uma grande discussão. Muito bem. Obrigada, Carol. Bom, a gente inicia com uma enquete. A gente sempre, Marilena, tem a oportunidade de falar com as pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente vai lançar uma primeira pergunta. Assim que você terminar a sua apresentação, a gente volta com os resultados. Então, a pergunta é, quais são as suas principais dúvidas quanto a atividades não presenciais e o período letivo? Assim que vocês responderem, por favor, a gente, terminando a apresentação da Marilena, a gente volta a conversar sobre esses resultados. Marilena, é só fechar aí, que já vai sumir da sua tela. Acho que é isso. Podemos começar? Podemos, sim. Bom, primeiro, um prazer para todos estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre um assunto tão difícil como é o calendário escolar do ano de 2020. Bom, o Conselho Nacional de Educação se viu diante de uma situação completamente inusitada. Por quê? Porque, primeiro, nós não esperávamos, como ninguém esperava, que viveríamos a situação de modo tão intenso como o Brasil está vivendo agora. Também não imaginávamos que todas as escolas do país todo fossem fechar. E, paralelamente, nós tivemos uma situação, assim, também inédita, de conselhos estaduais e conselhos municipais começarem a estabelecer regramentos, deliberações sobre como fazer com o fechamento das escolas. Então, muitos conselhos estaduais, aqui o Carlos é do Conselho Estadual do Paraná, praticamente todos os conselhos estaduais se manifestaram. O Conselho Nacional, inicialmente, emitiu uma nota, uma nota oficial, dizendo que, de fato, o calendário escolar é de competência e é mesmo de competência dos estados, municípios e das escolas. No caso, o Conselho Nacional é um órgão que fala com as escolas públicas e com as escolas particulares. O Conselho Nacional tem por objetivo garantir os direitos de aprendizagem de todos os brasileiros e brasileiras. Essa é a nossa missão principal no Conselho Nacional de Educação. Então, quando o Conselho Nacional se manifesta a respeito de uma diretriz, de um regramento, é sempre olhando para o conjunto da educação no país, desde a creche até a pós-graduação. Então, isso significa que o Conselho se sentiu, de alguma maneira, obrigado a se manifestar para tentar harmonizar as diferentes manifestações que estavam ocorrendo nos estados e municípios, por meio dos conselhos estaduais e municipais. Isso de um lado. De outro lado, o governo federal encaminhou uma medida provisória, suspendendo os 200 dias letivos no período de exceção, no período de excepcionalidade que nós estamos vivendo. Os 200 dias letivos é um dispositivo constitucional, então nós temos que seguir os 200 dias, mas nesse ano, em caráter excepcional, não precisamos, mas temos que assegurar às 800 horas a carga horária mínima regular do ano letivo no Brasil. Então, o contexto todo, ele tem a ver com um problema, um problema muito, eu diria, e para mim mesma, que sou uma velha educadora, estudiosa do assunto, foi bastante difícil eu entender o que os outros países estavam fazendo, como fazer diante de uma pandemia, é uma situação difícil. Então, uma primeira coisa que nós fizemos foi olhar muito alguns exemplos internacionais. E por que isso? Porque, e aí eu chamo a atenção de todos vocês que estão acompanhando, nós não podemos voltar às aulas agora, nós estamos ainda no pico da pandemia, não chegamos no pico, não estamos numa fase descendente, já há algumas manifestações no sentido de que é preciso voltar logo às aulas, nós entendemos que não podemos ainda, que é preciso ter muito cuidado, e nesse sentido nós olhamos várias iniciativas de diferentes países, para ver como é que eles estão fazendo. Por exemplo, a Unesco publicou um relatório bem recente, mostrando que já são 191 países com escolas fechadas, alguns já estão retomando a abertura das escolas. Dos países que estão retomando, o que ficou menos tempo com escola fechada foi a Islândia, que ficou com 62 dias de escolas fechadas, e o que ficou mais tempo foi a província de Wuhan, na China, 84 dias. E nesse período de fechamento das escolas, nós temos diversas situações, por exemplo, a França está programando o retorno às aulas a partir do dia 15 de maio, e vai programar aos poucos, né? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse caráter cuidadoso, com a segurança das famílias, segurança dos professores, segurança dos alunos, segurança da sociedade como um todo, para que não haja nenhuma ação, assim, digamos, completamente impensada, que não considere os cuidados que é preciso ter no retorno às aulas, né? Então, a França volta, mas volta com, no máximo, 15 alunos por turma, o que me parece muito difícil para nós pensarmos, assim, olhando o sistema educacional brasileiro como um todo, como nós faremos, né? Para garantir, no máximo, 15 alunos em qualquer turma de ensino fundamental ou de ensino médio. No caso da educação infantil, é no máximo 10, né? 8, 10 alunos por turma. Mesmo assim, as famílias podem optar, se vão ou não, querer que seus filhos retornem para as escolas, né? Porque alguns países, a Dinamarca, por exemplo, resolveu primeiro fazer o retorno da pré-escola, da educação infantil. Mas as mães, pais, os responsáveis, eles têm direito de dizer, não, eu não quero que o meu filho vá, né? A mãe fica em casa ou tem alguém para olhar a criança pequena, né? E tudo isso é feito aos poucos, né? Primeiro, libera um número X de turmas, depois outro número X de turmas. Não dá para colocar todos os alunos ao mesmo tempo. Quando eles retornarem, é preciso ter todos os cuidados com a higiene, os cuidados sanitários, a reorganização das turmas, a orientação às famílias e às crianças, de tal modo que as crianças e jovens, né? Porque a criança, primeiro, a criança pequena, ela não tem muita higiene, né? A criança pequena quer pegar, com a mão suja vai, pega comida, pega brinquedo, né? E o jovem quer se abraçar, se beijar, ter contato com os amigos, né? Então, é esse tipo de cuidado que nós precisamos olhar agora com muita, muita atenção para alguns sistemas de ensino, alguns prefeitos, algumas escolas que estão dizendo vamos retornar agora, né? Vamos com calma, vamos olhar isso com muita responsabilidade, né? E eu fico até um pouco desconfortável de ver que até autoridades educacionais importantes estão dizendo vamos voltar logo às aulas, não é possível, né? Então, esse é o nosso posicionamento do Conselho Nacional de Educação, estamos batendo nessa tecla que é preciso fazer tudo com muita responsabilidade, muito cuidado, né? E não podemos, de modo algum, né? Ser, assim, digamos assim, benevolente, só porque, ouvi até uma história, não, mas aqui no Brasil, coronavírus mata pouco, né? Imagine, tem gente dizendo acidente de trânsito muito mais, mas ninguém vai para a rua pedindo para ser atropelado por um carro. Agora, quando você vai para a rua, você pode, de fato, ser contaminado e contaminar outras pessoas, né? Independente de você querer ou não querer, né? Então, de fato, é esse tipo de problema. A pergunta, então, que vem é o que compete ao Conselho Nacional, considerando a enorme diversidade do Brasil, as enormes desigualdades educacionais que nós temos, as diferentes redes, quando nós olhamos as redes do Amazonas, do Pará, comparada com as redes do Paraná, do Sul, do Centro-Oeste do país. Então, é um país que tem uma enorme diversidade e muita desigualdade educacional, né? Então, o primeiro cuidado que nós tomamos foi, nós não vamos impor nada. Nós respeitamos a Constituição, a legislação brasileira, a autonomia do sistema de ensino, a autonomia das redes de ensino, para definir como deve ser esse período de fechamento das escolas. Então, algumas escolas têm condições de oferecer atividades não presenciais, né? Durante esse período. Outras não têm e caberá à escola, ao sistema de ensino, à rede de ensino, definir como será esse processo, né? Então, a primeira coisa é dizer, nós falamos, enquanto Conselho Nacional, considerando os limites legais e considerando a legislação em vigor. Quer dizer, é por meio dessas legislações que nós estamos nos manifestando, não queremos, de forma alguma, fazer com que a sociedade pense que qualquer decisão é uma decisão descontextualizada. Não, é uma decisão que obedece esse período de excepcionalidade, né? Nós defendemos a educação presencial, a proposta nossa não é para substituir as aulas presenciais, né? Nós estamos falando de atividades pedagógicas não presenciais, que não substituem as aulas presenciais, né? Nós estamos falando de uma maneira de manter o vínculo com os estudantes, com as famílias, né? E não para substituir aulas presenciais. Não é este o nosso objetivo, substituir aulas presenciais, né? Nós estamos falando de fazer aquilo que é possível, né? Porque nós sabemos que nós estamos enfrentando uma situação de mitigação de perdas, mitigação de danos. Nós não vamos substituir a qualidade e as condições de interação que uma aula presencial oferece, né? Mas nós precisamos fazer alguma coisa pelas crianças, pelas famílias que estão nas suas casas em isolamento social. Então, é importante entender que é assim que nós estamos falando, né? Então, o nosso parecer é um parecer normatizador com base nesses espaços permitidos pela legislação, resguardando a autonomia e com respeito à autonomia dos sistemas. Como é a estrutura, então, do parecer? A primeira parte do parecer, ela trata do problema das várias decisões de estados, dos municípios e em relação a um fechamento de escolas por um tempo indeterminado. Nós não sabemos se as aulas voltam em junho, tem muito sistema aí que está dizendo as escolas ficam fechadas até o dia 30 de maio. Tem outros que dizem, não, ficam fechadas, ainda não sabemos quando vamos retornar, talvez em julho, né? Então, bom, nós estamos falando de um processo que nós não temos controle sobre isso. Os médicos estão dizendo que a pandemia vai atingir o seu pico agora, nos próximos 15 dias aqui no Brasil. Então, nós não temos como definir, olha, vamos voltar no dia tal. Ainda não sabemos, né? Bom, para manter o vínculo com as escolas e com os estudantes, nós definimos um parecer, que é a segunda parte do parecer, com indicações sobre como reorganizar o calendário escolar, né? Tanto em relação à educação infantil, que tem sido objeto de muita discussão, como em relação ao ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio. Tem uma falha no parecer que já está sendo corrigida em relação à educação de jovens e adultos, porque nós cuidamos da educação especial, educação indígena, quilombolas, uma série de coisas, mas não demos um destaque especial para a EJA, que agora estamos fazendo, né? Como também faltou, no parecer, uma atenção especial à educação técnica profissional, que são dois pontos de atenção que nós estamos revendo agora e preparando, né? O problema é como fazer a reposição presencial das 800 horas. Gente, basicamente, as escolas, elas tiveram um mês de aula, duas semanas antes do carnaval, mas duas semanas depois do carnaval, depois as escolas fecharam. Então, nós estamos falando o seguinte, olha, as escolas tiveram um mês de aula, né? Agora estão fechadas já há um mês, e talvez continuemos fechados pelo menos até o final de maio, até meados de junho, né? Então, na volta, a reposição dessas 800 horas de forma presencial pode ser uma opção da escola, é isso que o parecer diz. Porém, essa opção de reposição presencial no retorno, ela precisará organizar o seu calendário com planejamento, considerando férias, feriados, sábado, contraturno, né? Extensão do calendário escolar até o final de dezembro, até janeiro, né? Nós já sabemos que tem escolas que estão propondo aí uma extensão do calendário escolar até janeiro de 2021, até... Então, agora, tudo isso significa o seguinte, que algumas escolas terão condições de fazer, outras não terão condições de fazer isso, né? Por quê? Porque, primeiro, porque, imagine uma rede pública que de manhã tem uma turma, à tarde tem outro turno e de noite tem outro turno. Como essa escola fará para repor tudo sábado, domingo, feriado? Não vai conseguir, né? Não vai conseguir, né? Ou uma escola particular que vai enfrentar dificuldades até das famílias, né? As famílias que, muitas vezes, assim, não, mas eu não posso, não quero que meu filho tenha aula em final de semana, sábado, domingo, feriado, para repor esses dias. Então, é uma situação que, de fato, as redes, os sistemas de ensino e as escolas precisam ter muito bom senso e nós estamos respeitando essa autonomia das redes para definir. Agora, em relação às atividades não presenciais, entendendo que isso não significa, não é igual à aula presencial, é uma atividade não presencial e também não é igual à educação à distância. Por que que não é igual à educação à distância? Porque a educação à distância, no Brasil, ela é muito regulada, né? Ela é muito regulada. Então, para você oferecer educação à distância de acordo com a legislação, você precisa ter uma proposta pedagógica que seja aprovada pelo Conselho Estadual, precisa obedecer as normas da legislação, precisa ter polo presencial para encontro desses alunos, precisa oferecer a avaliação presencial. Então, a educação à distância, no Brasil, ela é bastante regulada e nós não estamos falando de educação à distância para todo o sistema de educação básica no Brasil, porque ele não está regulado para isso, né? Nós estamos falando de um sistema de educação básica que, mesmo respeitando os dispositivos da LDB, que admite uma parcela de educação à distância no ensino médio, nos anos finais, mesmo assim, ela é limitada, né? E ela depende de regramentos que a escola e o sistema de ensino precisam apresentar aos conselhos estaduais e municipais para serem aprovados. Portanto, nós não estamos falando de educação à distância no sentido da legislação. Nós estamos falando de atividades não presenciais para manter o vínculo da escola com as famílias, o vínculo da escola com os alunos, né? E isso abrange uma série de atividades. Por exemplo, né? A escola oferecendo um guia de atividades para os pais orientarem seus filhos em casa com rotinas escolares. A escola que tem a possibilidade de oferecer uma videoaula online, pode ser. A escola que tem a possibilidade de oferecer atividades assíncronas, né? Que não são online diretamente. A escola que vai orientar seus alunos para desenvolverem atividades que estão previstos no livro didático, que estão previstos no próprio material didático da escola, né? Atividades, inclusive, por exemplo, de orientação de projetos, de estudos que as crianças podem fazer. Um minutinho, tá um barulho aqui. Dá licença, gente. Muito barulho aqui, eu não tô ouvindo. Desculpa, isso é o meu marido em outra sala falando, fazendo. É tudo louco, né? Mas, então, a escola, ela, na verdade, ela foi pega de surpresa e precisou se organizar considerando os materiais didáticos já existentes, já disponíveis. Agora, o mais importante para mim é o vínculo. É o vínculo da escola com os alunos, com as famílias e os professores estabelecendo esse vínculo por meio de um telefonema, uma ligação, por meio até de uma rede, né? De alunos e de pais de alunos que entram em contato com as escolas e principalmente por meio de orientação aos alunos que têm mais autonomia, como os alunos do ensino médio ou os alunos do oitavo e nono ano ou de orientação às famílias, né? Para que organizem o dia a dia das atividades dos seus filhos, né? Com orientações que possam mitigar, né? Evitar danos maiores no processo de ensino-aprendizagem, é disso que se trata. Nós sabemos por todas as pesquisas que quando os alunos ficam muito tempo afastados da escola, quando eles retornam, eles perdem muito dos seus aprendizados, né? Isso já tem pesquisa sobre isso, né? Tem pesquisa na Unesco, na OCDE, mostrando que a volta às aulas é sempre um momento de rever um pouco o que as crianças já tinham aprendido até o final do ano letivo, até a metade do ano letivo, porque os alunos perdem esses aprendizados, eles se esquecem, né? Então, é preciso retomar as aprendizagens, né? Então, nessa reorganização do calendário escolar, o que é fundamental é que as escolas e os sistemas de ensino, as redes, elas tenham esse bom senso, fazer aquilo que é possível dentro dos materiais já existentes, dos materiais já disponíveis que a escola tem, algumas plataformas que já estão à disposição, né? Por exemplo, fazer leituras para as crianças, orientar os pais que têm essa condição, tem pais que não têm essa condição, outros pais que podem fazer leituras para os seus filhos ou fazer, por exemplo, uma leitura por meio de um áudio com as crianças, né? Quer dizer, tem orientações assim que parecem que são muito absurdas ou, de repente, oferecer conteúdos do próprio currículo pela televisão, alguns estados e municípios estão fazendo isso por meio das suas TVs educativas para os alunos mais velhos, né? Por rádios comunitárias, ontem eu tive uma videoconferência com vários estados da região norte, nordeste, eles estão usando muito rádios comunitárias para oferecer orientações às crianças, às famílias sobre como usar os materiais didáticos, por exemplo, uma conselheira lá do Rio Grande do Sul, de um conselho municipal, disse que no município dela, que é um município rural, os leiteiros estão levando as orientações escolares para as famílias que moram na zona rural sobre como as crianças podem desenvolver, fazer atividades, desenho, brincadeiras, uma série de coisas. Então, tem muita criatividade acontecendo, tem muita inventividade, as escolas estão se inventando para enfrentar esse novo período. e eu acho que isso é muito bom, é muito positivo. O problema é quais atividades não presenciais durante esse período de fechamento das escolas podem ser consideradas como atividades que realmente ajudaram os alunos a desenvolver as habilidades e objetivos de aprendizagem que estão previstos no currículo. a cada ano. Gente, nós temos uma BNCC, o ensino fundamental e a educação infantil no Brasil já começaram a implementar as atividades curriculares, os estados já aprovaram seus currículos de acordo com as orientações da BNCC, da BNCC, né? Então, os currículos já definem quais são os objetivos de aprendizagem, as habilidades que os alunos devem desenvolver a cada ano, né? Então, as atividades não presenciais que a escola oferece aos alunos, elas vão indicar quais são os objetivos de aprendizagem que os alunos estariam, deverão desenvolver por meio de determinadas atividades que as escolas estão orientando os alunos que estão nas suas casas. Isso é mais fácil de fazer para os alunos que estão nos anos finais do fundamental, é mais fácil de fazer para os alunos que estão no ensino médio, né? É mais difícil de fazer para os alunos que estão nos anos iniciais e na educação infantil, na pré-escola. Não é impossível ter escolas que estão fazendo isso, né? Mas é mais complexo, é mais difícil. Eu acredito que a etapa mais difícil é a da alfabetização nos anos iniciais, né? Por quê? Porque a alfabetização depende muito de interações concretas entre o professor, entre as crianças, de atividades que são desenvolvidas em ambientes presenciais, especialmente o processo de alfabetização. Por quê? Porque a pré-escola, ela é muito importante para o desenvolvimento afetivo, emocional, comunicativo da criança, mas a pré-escola é uma etapa, né? De quatro e cinco anos que é tremendamente importante, acresce também para o desenvolvimento da criança, mas é uma etapa ela não tem, a pré-escola é obrigatória pelo nosso sistema de ensino, mas ela não reprova a criança e ela também não alfabetiza. A alfabetização propriamente se inicia no primeiro ano, aos seis anos de idade, né? Primeiro, segundo, e vai se completar no terceiro ano do ensino fundamental, quando o aluno adquire a plena alfabetização de acordo com a BMCC, embora ao final do segundo ano ele já tenha condições de ter um letramento para continuar o processo de alfabetização, né? Então, esse momento da alfabetização nos anos iniciais é, de todos, o mais complexo para ser desenvolvido por atividades não presenciais. Algumas escolas estão conseguindo fazer, alguns sistemas de ensino estão conseguindo fazer, mas é mais difícil, né? Então, nesse sentido, é possível que as escolas, no retorno às aulas presenciais, tenham uma dificuldade muito maior, e daí entra uma outra parte do parecer, como as escolas vão registrar esse período de fechamento de escolas para depois validar no retorno às aulas presenciais. Essa validação no retorno às aulas presenciais, ela vai depender tanto do registro das atividades que foram desenvolvidas pelas escolas, quer dizer, aí cada escola está encontrando uma maneira de fazer um portfólio, de fazer um registro de atividades, agora, essa validação vai depender no retorno às aulas presenciais de uma avaliação diagnóstica, não tem outra maneira de avaliar o que o aluno aprendeu, o que o aluno não aprendeu, sem uma avaliação diagnóstica muito cuidadosa no retorno às aulas. E claro que a escola no retorno às aulas, e essa é uma outra parte do parecer, que trata do retorno às aulas e das avaliações, o retorno às aulas, em primeiro lugar, ele não pode ser assim, os alunos chegaram, já foi todo mundo na turma, como se não tivesse acontecido nada, não é assim, primeiro, precisamos, no retorno, ter o cuidado que eu falei lá no comecinho, como é que vai ser esse retorno, qual é o acolhimento que a escola vai oferecer, quais são os cuidados de segurança sanitária que a escola precisa de fato chamar a atenção dos alunos e das famílias, quais são os cuidados que a escola deve ter em relação à organização das turmas, para que não haja aglomeração, né, e que nós não possamos, não podemos ter uma nova onda de contaminação, veja, a Coreia e Singapura voltaram a abrir as escolas e voltaram a ter uma nova onda de contaminação, fecharam de novo, né, só que Singapura é um país muito pequenininho, com muito pouco aluno, né, e a Coreia do Sul é um país muito rico, muito educado, que tem um per capita por habitante que é quatro vezes, cinco vezes o per capita brasileiro, né, é um país plenamente alfabetizado, né, é um país que, no entanto, voltou às aulas sem planejar o retorno, como a Alemanha, a França, Portugal estão fazendo, né, e está tendo problemas, né, então, esse retorno, ele precisa ser cuidado, olha, lembro que a Itália, por exemplo, a Itália resolveu que só voltem em setembro, né, encerrou o ano letivo 2019, 2020, porque o ano letivo deles começa em setembro, né, nos Estados Unidos, muitos distritos escolares, muitos estados, estados de Nova Iorque só voltam em setembro, né, muitos estados na Califórnia, distritos escolares só voltam em setembro, né, na Europa, alguns lugares só voltam em setembro, além da Itália, a Espanha está estudando a possibilidade de voltar só em setembro, a Inglaterra, o Reino Unido também está estudando essa possibilidade, então, não é brincadeira, não, é algo muito, muito complexo, nós precisamos ter os pés no chão, a cabeça muito tranquila para saber como voltar às aulas, tá, para evitar um mal maior, né, então, esse retorno primeiro tem que ser com muito acolhimento, com muito cuidado com as condições sanitárias da escola, com as aglomerações, com as orientações das famílias e aos alunos, e depois disso, um bom diagnóstico do aprendizado dos alunos, e esse diagnóstico, ele precisa ser feito levando em conta o que os alunos aprenderam, muitos alunos vão ter, olha, eu tenho muitos netos, né, e alguns dos meus netos estão gostando muito de videoaula, né, eu tenho neto que está no ensino médio, tem uma neta aí que diz assim, eu estou aprendendo mais com videoaula do que com aula presencial, foi o que ela me disse, né, está adorando, pergunto, o professor responde para ela, na hora tem, enfim, ela está tendo uma interação, segundo essa minha netinha do ensino médio, segundo ano do ensino médio, muito bem, já os meus netinhos pequenos, que estão no terceiro ano, com oito anos, não, né, não estão gostando das atividades, eles estão gostando de ficar em casa com o pai e com a mãe, mas não estão gostando nem um pouco de só ficar com atividades longe da escola, eles estão tendo uma série de atividades, mas enfim, isso aí varia, varia muito, né, então, na avaliação diagnóstica, é preciso saber, avaliar o que a criança aprendeu, o que a criança não aprendeu, principalmente do ponto de vista da competência leitora e escritora, que é uma macro competência, e do raciocínio lógico matemático, né, porque são aprendizagens essenciais, se a criança não desenvolver, ela tem dificuldade para aprender todo o resto, né, eu sempre digo, quando as crianças voltarem, a primeira coisa que vai precisar fazer é um grande trabalho de, assim, redações, estudos, pesquisas, para que a criança diga como foi o período de pandemia na casa dela, e para que ela possa aprender ciência, né, para que ela possa entender o que significa um vírus, uma pandemia, né, isso para criança pequena, para desenvolver o conhecimento científico dela é fundamental, é uma experiência concreta que todas as crianças brasileiras estão vivendo, independente da sua condição social, independente de tudo, né, então, a partir dessa avaliação diagnóstica, a escola deverá organizar as suas turmas, as turmas que realmente os alunos conseguiram acompanhar, eu digo, não é frequência escolar no período de afastamento, tá, é acompanhamento das atividades, não é frequência, é frequência física, não é frequência, tanto é que nós colocamos lá no nosso parecer, acompanhamento das atividades, pelas famílias e pelas escolas que estão desenvolvendo alguns mecanismos de acompanhamento, né, as crianças que não conseguiram acompanhar, e isso significa, digamos, pelo menos uns 30, 40%, se não for mais, né, e isso eu estou me referindo às escolas que fizeram atividades não presenciais, porque tem escola que não fez nada e no retorno às aulas será uma reposição presencial, a escola vai definir o calendário, né, então, as escolas que fizeram atividades não presenciais vão identificar as lacunas de aprendizado das crianças e organizar as turmas que vão precisar de reforço escolar, será preciso muito reforço escolar na volta às aulas para dar conta dessas dificuldades observadas por meio de avaliações diagnósticas bem organizadas pela escola, né, e veja, essas avaliações diagnósticas, elas devem envolver o corpo docente da escola, a coordenação pedagógica da escola, a direção da escola, não é uma avaliação nacional única, cada escola é uma, cada rede tem as suas características, né, então, não pode, essa avaliação diagnóstica, ela está relacionada ao currículo que a escola desenvolve, que a rede desenvolve, que o Estado desenvolve, né, pode ser que uma rede estadual tenha um regime, em regime de colaboração com seus municípios, que ela tenha um currículo articulado entre o Estado e seus municípios, se for assim, pode ser que a rede possa oferecer algum recurso, algum mecanismo de avaliação, diagnóstica, para ajudar o trabalho de avaliação que os professores devem ter, isso pode ocorrer, né, e assim, os professores tendo esse recurso, eles farão uma avaliação diagnóstica e poderão complementar essa avaliação diagnóstica com outras, que, outras ferramentas que os professores e gestores pedagógicos julguem mais adequado, né, agora, isso pode acontecer e é bom que aconteça, porque isso facilita muito o trabalho dos professores e das redes, agora, feita a avaliação diagnóstica, e aí, como é que eu faço? Vou organizar, planejar, ter um bom planejamento de como fazer a reposição do calendário escolar até o final do semestre ou entrando até janeiro, nós não excluímos a possibilidade do calendário precisar se estender até janeiro de 2021, né, porque não é possível que todas as escolas considerem aulas todo sábado, todo domingo, todo feriado, todo período de férias, isso vai dar um cansaço muito grande para o processo de ensino-aprendizagem, tanto dos professores como dos alunos, né, os alunos também, quer dizer, ninguém aguenta ter aula direto sem ter nenhum dia de descanso nesse período, né, e sem poder, muitas vezes, nem saber se esse processo de ensino-aprendizagem de fato está fazendo com que as crianças aprendam, é preciso que as crianças e os professores tenham tempo para acompanhar isso e ver o que funciona e o que não está funcionando, né, então, esse, essa avaliação diagnóstica pode levar as escolas a organizarem, por exemplo, né, turmas de reforço, né, pode ser, porque eu não posso deixar os alunos que estão, digamos assim, atingindo as habilidades e objetivos de aprendizagem previstos para aquele período do currículo como estava desenhado no início do ano e outros alunos, 30, 40%, que estão com dificuldade, então, as escolas poderão, se julgarem adequado, organizar turmas de recuperação para que esses alunos possam, a partir de um certo tempo, voltar para as suas turmas originais considerando, digamos assim, essas condições absurdamente excepcionais que nós estamos vivendo. Outro ponto que nos parece importante pode ser que o período de recuperação para os alunos que não atingirem os objetivos de aprendizagem e as habilidades previstas, né, pode ser que essa recuperação seja também apoiada por algum tipo de mecanismo à distância que a escola queira oferecer, a escola pode oferecer uma recuperação síncrona ou assíncrona online ou offline para os alunos que precisem de algum tipo de recuperação. e aí eu entro para finalizar a dificuldade com a educação infantil, né, a educação infantil, gente, é muito complexa, né, tem muitas escolas públicas e particulares que são absolutamente contrárias a qualquer tipo de atividade não presencial, o conselho está dizendo que o importante na atividade não presencial é manter o vínculo com a família e com as crianças, né, então se a escola entender que ela deve repor presencialmente as aulas de educação infantil, um retorno às aulas presenciais, é uma decisão da escola e dos sistemas de ensino, não é uma decisão do conselho nacional, né, agora, se a escola entender que essa reposição, e é importante aí eu finalizo, né, que essa reposição poderá também das 800 horas ser flexibilizada, a discussão da medida provisória no conselho nacional, ela trabalha também com a hipótese de flexibilização das 800 horas para a educação infantil, esse é um pedido de muitos prefeitos, né, que enviaram emendas para a medida provisória, especificamente para a educação infantil, né, então pode ser que isso seja aprovado pela medida provisória, e lembrando que no caso da educação infantil, as escolas podem cumprir 60% das 800 horas, isso está previsto na LDB, no artigo 31, se não me engano, né, então, essa também é uma... Hã? 31? Então, tá certo. Então, essa também é uma possibilidade. E aí, eu encerro dizendo, olha, que o que é preciso é que a gente tenha, sobretudo, bom senso, muito cuidado, e que a gente não permita que as crianças voltem às aulas sem que a pandemia entre em declínio, né, porque isso pode significar um retorno, né, da contaminação e que não é o que a gente quer. Para o Brasil, não é o que a gente quer para as nossas crianças, nem para os nossos jovens alunos, e nem para as nossas famílias, né? Então, eu peço sobre tudo isso, que a gente não ouça autoridades educacionais que falam, tá tudo bem, vamos lá, vamos voltar agora, não é verdade, não tá tudo bem, vamos ouvir os médicos, os epidemiologistas, aqueles cientistas, pesquisadores das universidades brasileiras, estão fazendo muita pesquisa agora sobre o que é esse coronavírus, que passa por mutações constantes, tem pesquisa todo dia sendo divulgada na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, né, no mundo inteiro, mostrando que é um vírus muito perigoso, que tá afetando o cérebro das pessoas, né, que tem um comportamento que ninguém entendeu ainda, não é uma gripezinha, não é, né, e, portanto, nós precisamos tratar do vírus com, assim, cuidar, fazer o que os médicos, os profissionais da área de saúde, os epidemiologistas, os cientistas, os pesquisadores, estão investigando e ter cuidado. O isolamento e o fechamento da escola é apenas pra evitar uma maior contaminação. né, e nós vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos alunos, das nossas escolas, pra que tudo volte ao normal em condições mais normais. É isso que a gente quer. Então, muito obrigada e agora vou atender as perguntas de vocês. Obrigada. Marielena, obrigada, muito obrigada pela explanação. primeiro lugar, eu queria chamar a Ana, Ana Carolina Bruschetta, nossa coordenadora aqui no TV, ela está participando da videoconferência, está quietinha ali, ainda não apareceu, está aparecendo agora. Ana, na verdade, ela queria dar as boas-vindas pra você, Marielena, enfim, deixou a Ana aí com algumas palavras. Bom dia, tudo bem? Marielena, quero agradecer, bom dia. Marielena, bom dia pra todos, quero agradecer, Marielena, sua disponibilidade, estava aqui acompanhando quietinha, mas com um coração aqui junto com você também, né? Eu sou mãe e além de ser coordenadora, né, dessa área do Instituto Votorentino, sou mãe, também estou aqui com meu filho de oito anos, enfrentando todos esses desafios que a gente tem relacionados à educação e eu acho que, como a senhora disse, né, é isso que nos conecta, a senhora, e com os netos também, sabe, esses desafios, então, quanto... Acho que ela está com algum problema de conexão. Vamos ver se volta. Ana, acho que se você fechar a tua câmera ela vai melhorar um pouco. Opa, melhorou, voltou? Melhorou, voltou. Então, eu quero fazer um agradecimento especialmente a esse trabalho todo do Conselho Nacional de Educação. O Carlos Sanches tem trazido, né, sempre tudo que tem acontecido, a gente tem acompanhado, e o quanto é importante esse movimento de apoio e suporte, principalmente, discuta de cada um dos gestores, discuta dos municípios, discuta dos gestores escolares. Então, acho que a sua fala hoje realmente acalmou muito os nossos corações, acalma meu coração enquanto mãe e acalma meu coração também aí enquanto gestora de um programa como o PVE, que tem uma atuação nacional em conjunto com os gestores dos municípios, em conjunto aí com muita gente para a gente pensar nesses alunos, todas essas crianças que estão em casa nesse momento. Então, um agradecimento em nome do Instituto Votorantim pela sua disponibilidade, pronta disponibilidade, por essa colocação maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, eu vou pedir para a Ana Clara então soltar as respostas das perguntas que a gente fez no início da nossa videoconferência de hoje. Vamos lá, quais são as suas principais dúvidas quanto a atividades não presenciais e o período letivo? Com 48% a gente tem a utilização de atividades não presenciais para cumprimento do calendário, ou não. Na sequência disso a gente tem com 42% o cumprimento do calendário letivo e depois a gente segue com 37% com preparação docente para uso de recursos não presenciais. Muitas dúvidas principalmente com relação à questão das atividades não presenciais o que fazer porque muita gente não tem acesso. Então, o que vocês acham dessas respostas? Quer para eu responder? Vai lá, Marília. Vamos aproveitar o tempo hoje. Tá bom. Olha, bom, primeiro, esse ano não é um ano normal, tá certo? Então, nós temos que trabalhar conscientes de que tudo bem, todos nós queremos menos desigualdade educacional, mais equidade, educação de qualidade para todos, todos nós queremos. agora esse ano é um ano que não é normal. Então, a reorganização do calendário escolar, ela deve ser feita com um objetivo de acordo com a legislação. Nós podemos fazer, já tem aí um parecer, tem uma nota pública do conselho, tem uma medida provisória, tá certo? Que elimina a necessidade dos 200 dias letivos, estabelece as 800 horas, tá? Se eu tenho 800 horas, como é que eu vou cuidar dessas 800 horas? Bom, quanto a escola, a rede, o sistema de ensino já garantiu de aula antes do fechamento? Então, esse você contou, tá? Daí você tem, sei lá, no mínimo 60 dias, nós já temos 30 dias. Sabemos que, pelo menos, até o final de maio, eu acredito que todas as escolas estarão fechadas, são 60 dias de fechamento de escola. daí no retorno às aulas, eu acredito que vai ser mais, tá? Espero estar enganada e que as escolas possam todas começar a retornar no início de junho, né? Não sei se vai ser assim. E outra coisa, o Brasil é muito diversificado, né? Olha lá como é que tá a situação dramática no Amazonas, no Pará, tá? Muito difícil. Daí você pega um município pequenininho do interior do Paraná, interior de Santa Catarina, que tá uma maravilha, não tem nenhum, nenhuma pessoa com coronavírus, né? Então, é preciso que esse retorno às aulas também obedeça as características locais e regionais, porque cada um vai ser de um jeito, não dá pra marcar um dia, dia primeiro todo mundo volta, não vai ser assim, né? Por exemplo, São Paulo fechou a escola antes de outros lugares, né? Então, pode ser que o retorno às aulas em São Paulo, não sei, seja antes, não tô acreditando por enquanto, não. Rio de Janeiro fechou depois, né? Paraná, eu não sei direitinho quando fechou, né? Então, essa organização do calendário, ela precisa levar em conta um planejamento, é importante que a equipe da escola planeje, que a rede de ensino planeje. Olha, quanto nós fizemos? Quanto ficamos parados? Fazer um cálculo, mais ou menos, de 60 dias parados, eu acho que é o mínimo, tá? E aí, quanto é que nós precisaremos repor? Na volta, se a escola tiver desenvolvido atividades não presenciais organizadas, tem escolas que estão desenvolvendo até conteúdos pela televisão, tudo mais, do próprio currículo, né? Então, no retorno, além do registro das atividades que a escola desenvolveu com os alunos, né? Guias de orientação, rotinas e tudo mais, a escola fará uma avaliação diagnóstica com base nos objetivos e habilidades, objetivos de aprendizagem, habilidades previstas, né? No currículo de acordo com a BMCC e a escola, então, vai avaliar o que o aluno conseguiu aprender no período de fechamento de escola, o que o aluno não conseguiu aprender, né? Bom, com isso, a escola, então, vai reorganizar o seu calendário até o final do ano, lembrando que, se a escola tiver oferecido atividades não presenciais e os alunos tiverem tido um aproveitamento dessas atividades, aquilo é considerado atividade dada pela escola. Na recomposição do calendário, nós estamos dizendo tanto a escola poderá fazer a reposição integral dos dias parados, né? Dos dias, não, das horas, né? São 800 horas que vai ter que cumprir, como a escola poderá, sim, considerar as atividades à distância oferecidas como parte do calendário escolar que ela deverá cumprir até o final do ano ou começo do próximo ano, né? Então, a rede de ensino e as escolas, elas precisarão ter bom senso, fazer um equilíbrio dessas coisas para que o aluno chegue ao final do ano aprendendo os objetivos de aprendizagem, as habilidades essenciais previstas no currículo. Pergunta que não quer calar, que está todo mundo, base a qualidade do ensino, os alunos vão passar de ano. Gente, a Itália baixou uma lei proibindo a reprovação dos alunos. Ela encerrou o ano letivo e disse que todos os alunos são obrigados a passar de ano. A Itália fez isso. A França está dizendo olha, vamos voltar agora dia 15, mas vamos rever as avaliações dos alunos no final. A China estabeleceu que no máximo 5% de reprovação será admitido para os alunos que tiveram escolas fechadas, porque as escolas não ficaram fechadas só no centro da pandemia. Vários estados, províncias chinesas ficaram com escolas fechadas. Mesma coisa na Austrália, no Canadá. O Canadá está enfrentando agora um problema sério também. Também é um país federativo, como é o Brasil. Nos Estados Unidos, Nova York resolveu, fechamos, fechamos o ano, todo mundo passa agora. Então, eu não estou dizendo que é para passar o aluno que não tem aprendido nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou citando exemplos de como o mundo inteiro está... Oi? Como está tratando o problema. É, é o que dá para fazer. Quer dizer, nós não queremos que as nossas crianças e os nossos alunos percam o vínculo com a escola. Por exemplo, abandono escolar. Esse é um problema gravíssimo. Já sabemos que tem muito aluno de ensino médio e oitavo e nono ano que está abandonando a escola. Esse é um abandono escolar que está acontecendo em muito lugar. Nós vamos falar, já acabou o ano, não tem mais nada a fazer, eu vou embora, volto ano que vem. Isso não pode acontecer. nós estamos recomendando busca ativa dos alunos. O ideal é que os estados, municípios, as escolas organizem uma busca ativa ou até um sistema, eu sugeri, para o Canal Futura e para a Fundação Roberto Marinho, fazer uma grande campanha nos canais de televisão para os alunos não abandonarem a escola e entenderem que o vínculo tem que ser mantido, tem que ter uma campanha agora de mobilização nacional. Infelizmente, o MEC deveria estar fazendo isso, não está. Mas, enfim, independente do MEC, eu acho que nós temos como fazer uma mobilização e mostrar para as famílias, gente, esse vínculo é importante, os alunos podem fazer leituras, tem atividades aqui, tem plataformas digitais que são importantes, então, esse vínculo precisa ser mantido. Como a escola vai considerar isso, vai depender da proposta do projeto político pedagógico da escola, vai depender da proposta curricular dos estados e dos municípios e do planejamento do calendário escolar que pode considerar as atividades que já foram dadas presencialmente, as atividades não presenciais que foram dadas no período de isolamento e o retorno, avaliação, diagnóstico, o que vai ser feito até o final do ano, até dezembro, véspera de Natal ou até o final de janeiro, não sabemos. Então, aí, as escolas vão ter que se organizar. Não tem como o Conselho Nacional dizer, olha, todo mundo vai seguir o calendário A ou B, o Conselho não tem como fazer isso. As redes de ensino têm autonomia, os estados e os municípios têm autonomia, as escolas têm a sua autonomia para resolver isso. Muito bom, Maria Helena, a sua fala é excelente, muito esclarecedora e o que eu estou vendo aqui, Carol, é que praticamente as questões colocadas, todas elas, as perguntas, a Maria Helena respondeu em algum momento na fala e até para que a gente não fique recorrente e temos a limitação de tempo da nossa videoconferência, mas também do tempo da Maria Helena que está com a agenda hoje muito cheia, é importante que depois todo mundo possa acessar a gravação dessa videoconferência e observar cada trecho da explanação da Maria Helena porque ela realmente tratou de todos os pontos que estão colocados aqui na questão, nas questões apresentadas. Realmente, a educação infantil é um dos temas que mais chama atenção aqui nas colocações, Maria Helena. E aí, de novo, só porque é a questão complexa e durante as nossas videoconferências é um tema recorrente, eu queria apenas que neste ponto em específico, por favor, você retomasse a questão da possibilidade da reorganização do calendário escolar, mas também considerando o disposto no artigo 31, parágrafo 4º da Lei de Diretriz e Base de Educação, para que a gente não precise, por exemplo, submeter as crianças de 0 a 3 e mesmo as de 4 e 5 para uma reposição de carga horária que avance lá para frente. Se você puder retomar este tema por gentileza. Pois não. Bom, primeiro, tem a discussão no Congresso Nacional, nós estamos até em contato lá com os deputados, com a deputada Dorinha, que é presidente lá da Comissão de Educação, da Frente Parlamentar, com vários deputados, no sentido de ter alguma atenção com as demandas pela flexibilização da carga horária para a educação infantil. Então, essa possibilidade existe se o Congresso Nacional, na medida provisória, aprovar um dispositivo que flexibilize, que não obriga as 800 horas para a educação infantil. É exclusivamente para a educação infantil, quero deixar isso bem claro. Já tem demanda também para flexibilizar as 800 horas para os anos iniciais. porque são as duas etapas mais complicadas, a pré-escola e os anos iniciais. Mas aí, eu não sei, eu acho que tem muito questionamento, não sei o que vai acontecer. Vamos aguardar a votação das emendas da medida provisória. Então, esse é um ponto. Em relação, independente da medida provisória, nós temos um fato, nós temos uma lei, o artigo 31 da LDB, que diz que no caso da educação infantil, nós podemos, que o ano letivo pode considerar 60% da carga horária. Eu não sei a lei de cor, é o artigo 31 da LDB que estabelece isso. Parágrafo 4. Hã? Parágrafo 4. Parágrafo 4. Então, pronto. Então, a lei estabelece isso, não é o Conselho Nacional, não é o MEC, não é a ou B, é a LDB que tem, que é a lei maior da educação nacional, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que está em vigor. Né? Então, as escolas, com base nesse dispositivo, elas podem considerar no retorno às aulas presenciais, né? Elas poderão considerar esse percentual da carga horária prevista para compor este ano letivo em caráter excepcional. Daí, o ideal para isso, obviamente, porque nós sabemos que é difícil atividades não presenciais para a educação infantil, né? Então, neste caso, o ideal seria que os conselhos estaduais estabelecessem um regramento para facilitar a vida das escolas de educação infantil e evitar uma judicialização do processo. Essa é a nossa preocupação. Então, Maria Helena, nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação entende a importância dos conselhos no âmbito de cada sistema de ensino e estabelecer essa regra. Sim, nós entendemos... É impossível ter uma regra nacional porque nós falamos com escolas públicas e particulares, as situações são muito diferenciadas, né? Tem escola pública que quer manter a carga horária, tem escola particular que também quer manter, tem escola que não quer, tem rede que não quer, tem... Eu recebi manifestação de escolas particulares que estão considerando as atividades não presenciais, várias redes particulares de educação infantil que querem considerar as atividades não presenciais, que mandaram vídeo, fotografia de tudo que eles estão fazendo, o conselho não pode impedir isso, tá certo? Não pode impedir. Ao mesmo tempo, tem também muitas manifestações da Undime no sentido de que não pode considerar nada, então o conselho está mantendo as atividades não presenciais e respeitando a liberdade da escola e da rede de dizer, olha, a educação infantil ela terá reposição presencial no retorno às aulas e vai considerar 60% das 800 horas. E será um parecer normativo, é esta a intenção do conselho? É, essa é a nossa intenção, nós estamos batendo, ontem nós tivemos reunião com o Fórum dos Conselhos Estaduais, com a Unc, União dos Conselhos Municipais de Educação, com a Undime e com o Conselho. Começamos às 8 da manhã, acabamos às 8 da noite, foi o dia inteiro de reunião, uma atrás da outra, né? E, assim, a Undime ela é contra, a maioria da Undime é contra qualquer atividade não presencial para a educação infantil, mas tem uma parte de secretários municipais que não são contrários a isso, né? Eles têm preocupação, qual é a atividade, como os pais estão preparados, na verdade, os pais, realmente, pai não é pedagogo, né, gente? Pai não tem a mesma condição de um professor de receber as orientações e fazer, desenvolver uma atividade com o seu filho, né? É uma orientação para ajudar os pais, para manter o vínculo, não é para substituir a aula presencial, pelo amor de Deus, né? Então, é essa consciência que a gente precisa ter. Correto. Carol, nós temos aí mais duas enquetes, né? Antes de encerrar. Isso, temos mais algumas enquetes e também temos um milhão de perguntas, mas assim, muitas delas já foram respondidas pela Maria Helena e a gente está tentando justamente englobar algumas perguntas para a gente colocar como temáticas. peço para a Ana Clara soltar a próxima enquete, porque na verdade, Maria Helena, a gente faz algumas enquetes para entender se as pessoas estão gostando, se estão colocando em prática as atividades que foram realizadas. Então, a nossa ideia é saber se vocês já participaram de outros webinars diários do PVE e caso já tenham participado, se vocês já colocaram em prática alguma ação baseada no que vocês aprenderam aqui. Assim que vocês terminarem de responder a essa pergunta, eu peço para a Ana Clara, enquanto a gente estiver conversando, já soltar a próxima que é em relação à satisfação dessa videoconferência. Carlos, você quer fazer a temática? Tem muitas questões, inclusive com relação a questões de avaliação também. Ah, eu quero falar sobre avaliação. Tem muita pergunta, Maria Helena, inclusive uma preocupação de muita gente em relação às avaliações externas e até mesmo às avaliações nacionais, com a tua expectativa em relação ao que deve acontecer com isso. Então, sobre as avaliações nacionais, eu já, como presidente da BAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, nós já nos posicionamos, fizemos uma nota pública que foi interminhada ao MEC, contrária à definição do calendário do Enem antes da volta às aulas, né? Quer dizer, isso foi uma posição, quer dizer, o mundo inteiro está adiando os exames nacionais, a China adiou o Galcao, os Estados Unidos estão adiando o SAT, revendo, o aluno vai ter que fazer o SAT em casa, sem sair de casa. Como é que nós vamos fazer o Enem com 6 milhões de alunos sem sair de casa? Não tem como, né? Por exemplo, você tem lá casos do BAC francês, que eles estão suspendendo os exames, assim, na Itália, em Portugal, os exames nacionais todos estão sendo adiados. Então, com relação ao Enem, a nossa posição é, primeiro, precisa definir o calendário quando as aulas voltarem, quando os alunos retornarem às aulas, porque nós consideramos, inclusive, que é muito injusto alguns alunos estão tendo acesso à internet, a aulas online, estão se preparando para fazer o Enem, outros alunos que não têm acesso à internet, que não têm computador em casa, não têm como se preparar, eles serão prejudicados. E na hora do Enem, esses alunos que não têm acesso serão muito prejudicados, vai aumentar ainda mais a desigualdade no ensino superior brasileiro. Essa é a minha posição, não como Conselho Nacional, como presidente da Abade. Como Conselho Nacional, nós fizemos, aqui, no item 2.12, nós estabelecemos, recomendamos ao MEC que aguarde o retorno às aulas para definir o calendário do Enem, para definir as provas do Enem e para adiar o Enem de acordo com o retorno às aulas. Isso está aqui no nosso parecer. E também recomendamos que a avaliação do Saeb o ano que vem leve em consideração o que aconteceu esse ano, porque isso vai ter rebatimento no processo de aprendizagem do ano que vem. nós sabemos disso, quer dizer, nós teremos que fazer um planejamento, na verdade, os educadores, os especialistas, os sistemas de ensino, eles deverão estar se organizando para enfrentar o ano que vem. O Conselho está muito consciente disso, nós tivemos uma reunião ontem com o Conselho. também sobre as avaliações nacionais, nós achamos que o MEC deve, no ano que vem, se preparar para apoiar os alunos, os estados e municípios em relação às avaliações nacionais, considerando as diferentes situações enfrentadas pelos estados e municípios nesse ano de pandemia. Isso está aqui no nosso parecer. Fora isso, nós estamos recomendando para os sistemas de ensino e para as escolas, primeiro, que as escolas criem um questionário de autoavaliação das atividades oferecidas aos alunos no período de isolamento. Que as escolas, quando puderem, ofereçam por meio de salas virtuais um espaço para que os estudantes verifiquem a sua aprendizagem. Que as escolas possam elaborar, depois do retorno das aulas, uma atividade de sondagem dos alunos para ver se os alunos compreenderam ou não os conteúdos que foram abordados de forma não presencial. que as escolas possam criar durante o período de atividades não presenciais, por exemplo, alguns exercícios para encaminhar aos alunos para ver quais são os conteúdos que os alunos estão aprendendo. que as escolas possam utilizar algumas atividades pedagógicas construídas como trilhas, materiais complementares do currículo, como instrumento de avaliação diagnóstica quando os alunos voltem às aulas. que as escolas utilizem o acesso às videoaulas como um critério avaliativo de participação e engajamento dos alunos nesse período. Que as escolas, por exemplo, orientem os alunos a elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema e que as escolas criem materiais vinculados aos conteúdos estudados como roteiros, história em quadrinhos, catases, mapas mentais para ajudarem os alunos no processo de avaliação. Enfim, nós damos aqui algumas dicas para as escolas, para os sistemas de ensino para eles avaliarem os alunos tanto no período de isolamento como no período de volta às aulas. Lembrando sempre que o mais delicado, o mais complexo, o mais difícil é a alfabetização. essa vai precisar de um cuidado muito especial. Marilena, quando deve sair, deve ser aprovado e o conselho deve publicar o parecer e aqui a professora Sandra Terezinha ainda insiste e pede, é um parecer na verdade pela minuta apresentada orientador, é um parecer orientador, é esse o objetivo. esse é o objetivo, é um parecer que a gente chama de orientador ou normatizador, não é uma resolução, porque a resolução é uma norma obrigatória nacional. Correto. Quando deve sair, professora Marilena? Nós pretendemos nesse final de semana fechar, considerando todas as contribuições que estão chegando, Nossa, mais de duzentas, eu não sei nem como vai dar tempo, eu e o Deixante somos os relatores, nós pretendemos fechar nesse final de semana e votar na terça ou na quarta da semana que vem, na reunião ordinária do Conselho Nacional. Essa é a nossa ideia, porque é emergencial, vamos ver, vamos tentar, né? Muito bem, e a minha preocupação, Carol, desculpa, mas é o nosso compromisso com a Marilena em virtude da agenda dela e a gente está se aproximando do horário e ela gentilmente atendeu o nosso convite, quero dizer que há mais de dez dias quando nós fizemos o convite, ela prontamente, mas muito prontamente, respondeu, aceitou e a gente agradece. Marilena, à sua disposição, viu? Muito obrigada, Carlos, eu realmente daqui a pouco eu vou ter que parar, porque eu tenho a uma e meia, eu já tenho outro webinário nacional e antes disso eu ainda vou ter que responder as coisas do Conselho Nacional, eu estou preocupada. É almoçar, É almoçar, almoçar, escovar o dente, essas coisas, né? Marilena, obrigada, muito obrigada pela sua participação, a gente encerra, então, a Grádi, hoje com, enfim, com essas perguntas respondidas, a gente sabe que ainda tem muitas dúvidas, mas a gente pede, então, que vocês fiquem de olho, a gente até as 4 horas da tarde vai mandar para vocês um link com a gravação desta videoconferência, como é que funciona? Chega para vocês um card do WhatsApp com a inscrição da videoconferência de amanhã e com o link da gravação da videoconferência de hoje, então, fiquem de olho, todo mundo que se inscreveu vai receber esse card com essas informações, então, por favor, acessem, qualquer dúvida, vocês podem rever essa gravação, tiveram muitas perguntas e muitas coisas que a Marilena foi colocando na fala dela que podem ajudar vocês a responder essas dúvidas. Mais uma vez, Marilena, muito obrigada, o nosso espaço está aqui, Obrigada a você, podemos voltar, quem sabe daqui um mês a gente volta com as notícias. Isso. Nossa, seria muito bom, a gente está de portas abertas aqui para você e com certeza a gente teve uma enorme quantidade de pessoas participando que vão querer ouvir você novamente. Carlos, muito obrigada, Marilena. Obrigada, Carol, obrigada, Carlos, obrigada a todos que participaram, foi ótimo. Carlos, quer chamar para o vídeo de amanhã? Então, antes de falar do vídeo de amanhã, Marilena, a gente vai organizar para um momento mais próximo de uma retomada que não vai ser simultânea de maneira nacional como você já colocou, mas um intensivo sobre os cuidados no retorno e daí a sua participação, vamos te convidar de volta e sua participação vai ser excelente. Mas amanhã, dando continuidade, nós teremos uma discussão sobre como dar sequência à implementação da base nacional como um curricular. Para isso, nós teremos a participação aqui da professora Cleusa Repulho, representando o Movimento Nacional pela Base e também a Fundação Lema que gentilmente atendeu o nosso convite e amanhã estará aqui. Marilena, realmente obrigado, bom dia para você, bom trabalho. Obrigada a vocês. Bom dia a todos. Muito obrigada. De manhã às 10 estamos de volta aqui, né Carol, no PVR. Com certeza, muito obrigada. Tchau a todos. Obrigada, hein? Tchau, obrigada. Até mais, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.